Bom, já vou começar o vídeo para que vocês dediquem esse pequeno espaço de tempo a dar pausa no vídeo e se inscrever aqui no canal. Vou ficar aqui em silêncio até vocês fazerem esse movimento de se inscrever, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo na internet, como muitos sabem. Sou professor e às vezes ocorrem alguns temas que a gente precisa dar uma discutida aqui em relação a um pingo de opinião desse relis mortal sobre alguns assuntos. Passamos aí por um feriado nacional chamado de Dia dos Povos Indígenas, anteriormente chamado de Dia do Índio e modificado via projeto de lei no ano passado, em 2022. É um dia que vem aí querer trazer à memória que o nosso território, até um tempo atrás, foi somente habitado por povos nativos ou povos indígenas. Ambos os termos querem dizer povos originários daquela terra ou povos pertencentes a um certo grupo vizinho que compartilha características culturais, econômicas, sociais e coisas do tipo. Até inclusive a nomenclatura do dia, que era Dia do Índio e foi alterado para Dia dos Povos Indígenas, veio por solicitação de um parlamentar, de um membro da política brasileira indígena, inclusive. Pois bem, eu acho bastante interessante ter esse dia, infelizmente tem que ter um dia para fazer relembrar isso. É porque nós somos um povo carente de conhecimento da nossa própria cultura ancestral. E eu falo isso com grande pesar, porque se nós pesquisarmos outras culturas, não passam por isso, por esse processo de amnésia cultural ancestral, vamos chamar assim. Até bolei esse termo aí, não sei se estou sendo original nisso. Quer ver se é uma coisa interessante? Povos que não passaram por uma ocidentalização europeia, e aí eu me remeto a períodos de colonização mesmo e também de neocolonialismo. Colonialismo no século XVI, que vem das grandes navegações, principalmente portuguesas e espanholas. Depois outras nações europeias vão entrar nesse período, na Inglaterra, na França. Mas começa, o mote central das grandes navegações do século XVI é Portugal e Espanha. E aí se cria a América Portuguesa, a América Espanhola, a América Portuguesa que futuramente vira a se tornar o que a gente conhece para o Brasil. Também o neocolonialismo do século XIX, as políticas imperialistas, principalmente do Império Britânico. Mas também das potências europeias. Eu falo de França, eu falo de Alemanha. A recém-criada Alemanha na época, também recém-criada Itália na época. Mas Portugal e Espanha também que vão recortar o território da África, de acordo com seus interesses econômicos e políticos. A Índia vai fazer parte também disso aí e partes da Ásia também. Alguns filmes até tratam muito bem dessa questão do neocolonialismo do século XIX. Mas esses países do Oriente, uma característica que a gente pode trazer que não foram afetados desse processo de neocolonialismo, é a valorização que culturas orientais e asiáticas dão à sua própria ancestralidade. São regiões onde tem maior registro de existência de povos indígenas, de povos nativos, no seu território geográfico. Onde mais se teve uma ocidentalização, e aqui eu até acrescento uma ocidentalização judaico-cristã, onde mais se teve uma ocidentalização judaico-cristã, se teve um maior extermínio de povos nativos. Onde se teve uma menor ocidentalização judaico-cristã, teve um menor impacto na extinção de povos nativos. Mas, infelizmente, é uma coisa que é visível, facilmente de ver, facilmente de constatar. É interessante como nós valorizamos de forma direta ou indireta outras culturas. E nós demonstramos isso, às vezes, de forma quase que discreta, ao invocarmos nomes de personagens de filmes ou seriados hollywoodianos, principalmente. E muitas das vezes não damos conta de que temos aqui, não só em Brasil, mas em América inteira, um vasto território onde houve uma ancestralidade nativa, indígena, de vários povos. Povos, por exemplo, os povos da Mesoamérica, do grupo Nahuatl, os aztecas, os maias, que tinham toda a sua cosmologia, toda a sua mitologia construída, bem fundamentada na organização social. Nós percebemos que os aztecas, por exemplo, eram uma civilização que eles tinham um império bem constituído, eles tinham uma hierarquia social, eles tinham um exército, eles tinham um rei, eles tinham moeda. E compra mesmo, de troca de produtos, eles tinham toda uma mitologia construída, eles tinham rituais, eles tinham religiosidade, eles tinham um sistema político religioso. E tudo isso foi conhecido depois da invasão dos espanhóis, da conquista e massacre do território e das pessoas executadas pelos espanhóis, amando da coroa espanhola do período. Da mesma forma, na América do Sul, nós temos ali o Império Inca, onde tinha também toda uma estrutura social bem organizada, tinha rei, tinha sacerdotes, tinha uma mitologia construída, tinha uma economia bem estabelecida. Ambos impérios, tanto Azteca e Inca, foram aí dizimados, massacrados, infelizmente, pela coroa espanhola azteca, amando de Hernán Cortés, sobre liderança de Hernán Cortés, e o Império Inca, sobre liderança de Francisco Pizarro. Mas ainda existem povos que hoje em dia buscam ainda seguir certos parâmetros culturais da sua ancestralidade, tanto na Mesoamérica como na América Andina, vamos chamar dessa forma. No Brasil também tivemos aí, infelizmente, um domínio colonial que inicialmente escravizou os índios, depois passou a massacrá-los sistematicamente, inclusive até os bandeirantes envolvidos nisso. Mas também temos uma cultura ancestral, que existe toda uma cosmologia, existe uma estrutura social, existe uma lógica política, uma organização social, um líder espiritual, que também toma decisões políticas, existe uma divisão social do trabalho, homens executando certas tarefas, mulheres executando outras, existe toda uma mitologia, uma religiosidade, um animismo, onde os elementos da natureza estão relacionados às suas crenças e coisas do tipo, culto ao ancestral, e muitos autores já estudaram esses casos dos indígenas. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu só trato dos povos indígenas do Brasil, vou deixar aqui o link para vocês. Fica aí esse meu desabafo, como às vezes nós invocamos e reverenciamos culturas estrangeiras, através de filmes, através de séries, achamos personagens interessantes, repetimos os seus nomes, às vezes em conversas sobre coisas que assistimos, até mesmo sobre histórias que conhecemos. Eu tenho certeza que às vezes, alguns de vocês que assistem esse vídeo, vocês sabem a mitologia de Thor, vocês sabem a mitologia grega, mas vocês não sabem contar uma mitologia indígena, uma narrativa indígena sobre a origem de alguma coisa, e eles tinham isso. Por exemplo, os povos de Tupinambá, eles praticavam a antropofagia, uma espécie de canibalismo ritual, não na intenção de comer a carne do inimigo somente, mas ao ingerir a carne do inimigo, você atribuía-se a força, a vitalidade daquele inimigo extremamente poderoso. Então, isso é uma simbologia, é só um exemplo da simbologia de um dos povos nativos do Brasil, um dos povos indígenas do Brasil, que era os povos Tupinambá. Pois bem, além de nós não termos um conhecimento, infelizmente, mais popular sobre a nossa própria cultura ancestral, hoje ainda a gente pode perceber que os nativos, os povos indígenas, se organizam em uma classe de resistência social, onde nós vemos um país onde cada vez mais eles são perseguidos, porque as grandes extensões de terra cada vez mais são ocupadas pelos grandes latifundiários do agronegócio, e infelizmente as áreas indígenas que deveriam ser mais protegidas não são tão bem protegidas assim, onde acabam resultando até inclusive em ataques, gerando até massacres e genocídios, como vimos nos últimos dias. Então, houve-se a necessidade nos dias de hoje, do indígena, além de ele ser um agente representativo da nossa cultura ancestral, da nossa ancestralidade cultural, ele também teve que se colocar como agente político, ocupando até cadeiras, se for necessário, no parlamento ou no congresso, reivindicando os seus direitos, onde os direitos dos nativos indígenas já existem muito antes da chegada dos europeus. Não podemos esquecer que essa terra foi tomada deles. Então, cada direito que o indígena reivindica é direito garantido, e deveria existir leis rígidas, e existem, mas elas deveriam ser aplicadas com mais rigidez, em favor daqueles que são donos reais dessa terra. Beleza? Então, pessoal, feliz dia dos povos indígenas para todos, e espero que cada vez mais esse dia do povo indígena, ou dos povos indígenas, não seja apenas um dia, mas que a cultura ancestral indígena possa mais fazer parte do nosso cotidiano. Já faz, no vestuário, na culinária, às vezes algumas matérias específicas, mas que nós demos mais valor à nossa cultura ancestral, assim como outros povos dão a cultura ancestral deles. Beleza? Valeu, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Por favor, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, deixem o like, ativem o sininho, e até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí